Vamos observar aqui os resultados da MRV Engenharia e Participações referentes a 30 de nove de 2024, 3T24. Começando aqui pela base anual, ano sobre ano, 3T23. Para o 3T24, a receita ganhou 23,6% de 1.973.000 para 2.439.000. Resultado, lucro bruto ganhou 40%, lucro operacional ganhou 665,7% e o prejuízo reduziu 90,7% de menos 136.527 para menos 12.722. A margem bruta ganhou 3,08 pp de 23,3% para 26,4%. Margem operacional ganhou 6,43 pp e a margem líquida ganhou 6,40 pp, embora ainda negativa aqui, de menos 6,9% para menos 0,5%. Então, de positiva e ganho de receita e redução no prejuízo. 2T24 para o 3T24, trimestre sobre trimestre. A receita ganhou 6,7%, lucro bruto 6,6% a mais. Lucro operacional ganhou 24,4% e o prejuízo reduziu 82% de menos 71.333 para menos 12.722. Margem bruta reduziu um pouquinho, menos 0,02 pp. Margem operacional ganhou 1,09 pp. E a margem líquida 2,60 pp de menos 3,1% para menos 0,5%. Então, aqui também ganhamos receita e o prejuízo reduziu de positivo. Vamos ver aqui, DRE resumida do 3T23 para o 3T24. A receita ganhou 23,6% e os custos aumentaram 18,7%. Como isso, fechou o resultado bruto, 40% maior. Adicionando despesas, receitas operacionais que aumentaram 4,9%, fechou o lucro operacional 665,7% maior. Então, estamos vendo aí de 24.418 para 186.974, graças ao ganho da receita especialmente. Já que houve aqui, tivemos custos maiores e despesas aqui também maiores. Com o resultado financeiro líquido, fechou aqui, resultado antes dos tributos sobre o lucro, despesas financeiras aqui, resultado financeiro líquido. Elas aumentaram 24,4%. Então, fechou o 3T23 com prejuízo de menos 104,369 para lucro de 26,705, com um resultado operacional maior aqui no 3T24. Despesas financeiras bem elevadas. Atenção, alavancagem. Vamos chegar lá, mas já dando aí um ponto de atenção aqui à alavancagem da empresa. Com o imposto de renda e contribuição social, fechou o 3T23 com prejuízo de menos 139,724 para menos 3,377. E atribuído aos sócios de menos 136,527 para menos 12,722, redução de 90,7%. Vamos ver aqui detalhes da RE resumida. Trimestre sobre trimestre, aqui do 2T24 para o 3T24, a receita ganhou 6,7% e os custos aumentaram 6,7%. Como isso fechou um lucro bruto 6,6% maior e com as despesas, receitas operacionais que aumentaram um pouquinho aqui, 0,7% de aumento nas despesas, fechou o lucro operacional 24,4% maior. Adicionando aqui resultado financeiro, o líquido de despesas financeiras que reduziram 17,4%, muito bom, fechou o 2T24 com prejuízo menos 43,696, que antes do tributo, sobre o lucro, para lucro 26,705. E com o imposto de renda e contribuição social, fechou o 2T24 com prejuízo menos 69,000 para menos 3,377, redução de 95,1% e atribuído aos sócios de menos 71,333 para menos 12,722, redução de 82,2%. Vamos ver alguns indicadores aqui. Prejuízo por ação, últimos 12 meses, menos 64 centavos, valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 5,28. E o PL negativo aqui, menos 8,29% em função dos prejuízos. PSR, 0,35%, ok, aí, abaixo de 1, abaixo de 0,5, o PSR baixinho, valor das ações em relação às receitas da empresa. E o PVP está em 0,45%, a ação está com desconto de 54,8%, estamos pagando R$ 5,28 por uma ação que vale R$ 11,67, de acordo com o valor patrimonial para a ação. Está com desconto, porém, observa aí, desconto, por que está com desconto, né? Olhe nos resultados aí, hein? E o retorno sobre o patrimônio líquido aqui, negativo, menos 5,5%. Patrimônio líquido aqui, do 2T24 para o 3T24, variação negativa aqui, menos 74,382, embora positivo aqui, 3T24, patrimônio líquido, 6,569,000. Capital social realizado, 2T24 para o 3T24, não houve alteração, número de ações também permanece o mesmo aí. Valor de mercado, R$ 2,971,000, com dividendos 0% nos últimos 12 meses, e possui aqui um prejuízo acumulado em menos 253,354. A alavancagem, considerando dívida líquida de R$ 8,092,000, com resultado operacional nos últimos 12 meses, R$ 375,000, está em 21,6 vezes, muito alto aqui, na minha opinião. Aqui é uma alavancagem muito alta em relação ao resultado operacional da empresa, dívida líquida R$ 8,000, com resultado operacional relativamente baixo em relação à dívida. E pelo patrimônio líquido está em 123,2%, observando aí dívida líquida de R$ 8,092, com patrimônio líquido de R$ 6,569, então dívida líquida maior do que o patrimônio líquido. Vamos ver o gráfico aqui, ó, últimos seis meses ela vem perdendo 23 aqui, 24%, arredondando de R$ 5,28 aqui, ó, R$ 6,94 para R$ 5,28 aqui. E nos últimos 12 meses ela vem perdendo aqui, ó, 42%, arredondando de R$ 9,07 para R$ 5,28. Então vamos ver mais alguns números aqui, né? Sempre olhe nos números aí, hein? Vamos ver aqui do 3T23 para o 4T23. No 2T24, a receita recuou 1,7% de R$ 1,973.000 para R$ 1,940.000 e o prejuízo reduziu 23% de R$ 136.527 para R$ 104.962. Aqui no 1T24, a receita recuou 1,8% para R$ 1,905.000 e o prejuízo aumentou para R$ 169.299. No 2T24, a receita ganhou 20,1% para R$ 2,287.000 e o prejuízo reduziu para R$ 71.333. E aqui já observamos 2T24 para o 3T24, receita subindo aí a um ponto positivo. Vamos ver aqui, acumulado nos últimos nove meses, 2024 contra o mesmo período 2023, a receita vem ganhando 20,8% de R$ 5,489.000 para R$ 6,632.000 e o lucro de R$ 75.147 para prejuízo menos R$ 253.354. Então aqui, receita subindo ok, ponto positivo, porém, prejuízo aí não está legal não, hein? Quando você sabe, furcação aqui no gráfico, eu não acho um padrão muito interessante. Receita subindo com lucro caindo ou prejuízo aí no caso. Vamos ver acumulado aqui nos últimos 12 meses também, contra o ano completo 2023, a receita vem ganhando 15,4% de R$ 7,429.000 para R$ 8,573.000 e o prejuízo de R$ 29.815 para R$ 358.317. Então estamos observando aí que a receita vem subindo, algo muito positivo, porém, a questão aí dos prejuízos, hein? Não está muito legal não aqui, ó. Havia reduzido em 2023 em relação a 2022, porém, aqui, últimos 12 meses, tem muitos desafios aí para a empresa. Atenção aí com os juros subindo aqui no Brasil novamente, hein? Muito obrigado por sua atenção, desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima. I reloaded. Obrigado.